Encontrando o Mike Mike tem um negócio e um website e quer vender produtos Mike quer vender mais produtos, então ele precisa expandir o seu negócio Um amigo dele disse para ele fazer um vídeo promocional para ajudar a aumentar as vendas Ele está cansado de tentar fazer um, mas não consegue Só que ele não pode contratar um profissional Bem, tem um jeito Apresentando Make Web Video Uma forma fácil, uma ferramenta online para fazer vídeos Que parecem fantásticas para promover seu negócio Aqui está como ela funciona Escolha um modelo de vídeo que você quer usar Mude os gráficos dos vídeos Fazendo upload de seu conteúdo Escolha uma música ou faça upload de sua própria música Nós produziremos um vídeo bacana para você Que vai te ajudar a conseguir mais clientes e aumentar suas vendas Vídeos profissionais Fantásticos Seu vídeo vai fazer uso de gráficos avançados e efeitos especiais Vários preços Começando de 19 dólares por um vídeo completo Você terá uma apresentação em vídeo Que vai atrair mais clientes Uma apresentação Trará mais entretenimento E vai educar Atrair mais visitantes Aumentar suas vendas Make Web Video Faça um vídeo de teste em makewebvideo.com Ou acesse o link que está na descrição Música Legenda Adriana Zanotto